Gente, é um prazer falar com a Alessa, que assim, cheia de conceito, referências, tendências, que delícia, adoro sua moda. Bem-vinda, bem-vinda. E eu tô vendo que tá chegando um verão colorido por aqui? Muito colorido, um verão assim com um desejo coletivo de se encontrar, com uma metáfora animal. Então assim, a gente tem uma revada de pássaros, um cardume de peixes, uma manada de zebra. Incrível, misturou. Pra trabalhar essa fusão, esse romance que acontece no verão, né? Incrível, com... Feliz, de? Muito beijo na boca. Alessa, sabe que a gente vê assim, eu imaginava, 2000, quando eu era menor, eu ficava pensando assim, ai, quando chega lá na frente, tudo muito high-tech, tudo muito tecnológico. Eu vejo que, graças a Deus, essa parte tecnológica chegou, mas com um grande resgate com artesanal. Fala pra gente. Vou te mostrar exatamente o que você tá falando agora. Olha! Made in Wonderland, né? Ali, esse país das maravilhas. E aqui tem uma ombreira completamente artesanal, marca de Noé, cheia de bichinhos de crochê. Porque onde quer que a gente vá, né? E o bacana é que você acaba valorizando essa mão de obra tão rica que a gente tem, que vem com energia, né? Com diferenciação. Trabalhei muito crochê rebordado de cristais bacará antigos, reciclados de lustres, né? De lustres? De lustres antigos. Entenderam como ela é super irreverente, mas como seria isso? Tem um crochê também que imita plumagens de pássaros, né? Que são peças como essa. Olha, isso é exatamente o que eu tô falando. Isso é feita, é, exatamente. Toda rebordada. Vem aqui que eu vou te mostrar. Nossa preciosidade, que é uma estampa a mais sofisticada da coleção. São joias camufladas, integradas na peça, com uma modelagem incrível. Bárbaro, bárbaro. Tá muito bonito. E é muito interessante porque a gente vê, assim, moda, mas cada um, todo mundo gosta de ser exclusivo, né? É muita exclusividade, né? As estampas realmente, elas têm uma reverência, uma peça, peça a peça. É uma obra de arte, né? Olha isso! São reciclados de lustres antigos, né? Eu vou pegando, recolhendo, garimpando as pecinhas. E vem um crochê que parece uma escaminha também, né? Aliás, o cinza como tá acontecendo e vai continuar. É, é um degradê, assim, né? Que vem pelo corpo. Deixa eu fazer uma triagem final. Eu vi que você falou das cores, eu vi que você falou das estampas que vão trazendo a parte das selvas. Como resumo geral de tudo? Acho que resumo é o The End, é o final feliz, é o amor prevalecendo, assim, que todo mundo encontre nesse verão o seu desejo. Ah, adoro, né, gente? Ela é ótima. Falei pra vocês que vocês iam gostar. Mas pra gente terminar, que tal a gente dar de presente esses seis, eu aposto que os seis meses de trabalho, pra apenas uns 15 minutos, é isso? Tão rápido, né? Acho que nem 15. Nem 15? Ah, gente, mas as melhores coisas na vida acontecem muito rápido. Vocês vão ver agora o que ela ficou meses trabalhando com o glamour que só pra eles, né? Só pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho